O Sesc em Marabá está realizando duas exposições coletivas para todos os públicos. Uma denominada Mostra Curto Circuito, que traz esculturas e quadros de artistas, e a outra em alusão à Semana da Consciência Negra. As exposições, ao mesmo tempo, que foram abertas ontem, vão ficar até dia 8 de dezembro, no horário comercial, e até 9, 10 da noite, que é o horário que o Sesc é aberto. Para quem não conhece, é aqui na Cidade Nova, perto do posto do Bolinha. E uma exposição, chama-se Curto Circuito, que é uma exposição de circulação de obras de artistas do interior do Pará, nas unidades do Sesc do Pará. Esteve no Sesc Veropeso, em Belém, depois veio para Castanhal e chegou agora aqui em Marabá. A exposição é gratuita e quer levar ao público sensibilidade e o reconhecimento da arte destes profissionais, que estão em destaque dentro do circuito. Está aberto, é gratuito, é público e gratuito. E também, se algum grupo quiser agendar, uma escola, uma turma, um grupo de uma ONG, enfim, a gente agenda e a gente disponibiliza um mediador para estar acompanhando e explicando melhor a exposição. Foi preparada uma programação especial para a Semana da Consciência Negra, com apresentações de danças, rodas de conversas, oficinas e shows. Levar aos visitantes conhecimento da história e sua importância. Para maiores informações e agendar as visitas, é só entrar na rede social do Sesc, arroba Sesc Pará. É um evento de hip-hop, numa parceria, comemorando os 50 anos de hip-hop no Brasil, com artistas daqui de Marabá e alguns convidados. E nós teremos segunda, terça, terça e quarta, duas oficinas. Uma de atabaque, quem estiver interessado, a gente vai estar divulgando aí o link das inscrições, e uma outra de dança afro. E aí nós vamos ter duas mesas redondas, uma que vai apresentar um mapeamento dos artistas negros daqui de Marabá. E também com a participação de alguns professores da universidade.